Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um bolo flor de cenoura, aquela decoração que vocês estão amando. E para esse bolo eu vou usar uma forma de 24 centímetros, mas você pode fazer uma forma de 23 também, que vai dar para usar essa mesma proporção aí de massa. O forno já está pré-aquecendo a 180 graus, eu vou untar a forma com desmoldante, mas você pode untar com manteiga, margarina ou óleo e enfarinhar. O forno montado, já preparada, eu vou reservar. E para você que está chegando agora no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Eu vou falar os ingredientes para vocês. Vou separar aqui tudo. 3 ovos inteiros, 200 gramas de cenoura picada, cenoura crua, 200 gramas de açúcar refinado, 150 ml de óleo, 10 gramas de fermento ou uma colher de sopa, uma pitadinha de sal ou 2 gramas, que eu já vou pegar ali no saleiro. Esses são os ingredientes da massa. Receita de liquidificador, bem fácil de fazer, vou colocar os ovos, o óleo e o açúcar. Vou bater primeiro esses 3 ingredientes. Vou dar uma ajudinha aqui com a espátula. Não precisa bater muito tempo não, máximo 1 minuto. E agora vou bater com a cenoura por aproximadamente 2 minutos ou até você perceber que já foi tudo triturado. Vou colocar aquela pitadinha de sal para realçar o sabor do nosso bolo. Prontinho. Já vou colocar o fermento aqui junto com a farinha de trigo. 10 gramas ou a colher de sopa nivelada. E é só despejar misturando. o áreas difíceis do que se dá então. Muita água, uma bolha de orgânimas É só despejar na forma, que já foi preparada. E agora eu vou levar para assar. Bom gente, acabei de tirar o bolo do forno, bolo fofinho, aqui a sua em 30 minutos, mas eu aconselho vocês a fazerem o teste do palito. O palito saiu limpo, bolo pronto. E para fazer a nossa cobertura cremosa de chocolate, nós vamos precisar de 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, 150 ml de leite e 60 gramas de chocolate em pó, que pode ser o 33% ou o 50% cacau. Vou colocar primeiro o leite condensado e depois o chocolate em pó para misturar bem. Ah, e tem 20 gramas também de manteiga. Se você não tiver manteiga, pode usar margarina também. E aí 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 Agora eu vou levar ao forno. Gente, eu não esqueci do creme de leite, nessa cobertura ele vai entrar depois. Agora, gente, que chegou nesse ponto aqui, nessa consistência, eu vou colocar o creme de leite. A gente ferve muito rápido, então o ponto é jogar, ele forma, deixa eu desligar aqui o fogo, vou mostrar para eu botar bem baixinho. Ó Tá bem ralinho ainda, porque vai esfriar e vai engrossar, então não pode deixar muito firme. Vou desligar aqui o fogo, mexo mais um pouquinho. Caso você queira fazer misturando tudo e levando no fogo, também pode, é só uma outra forma de fazer essa cobertura que eu quis trazer para vocês. Eu jogo, lembra que eu faço um 8, fica marcado por cima? Esse é o ponto dessa cobertura. Transfiro para um outro recipiente. E vou esperar esfriar um pouco. Se você quiser fazer as pétalas imediatamente, você tem que deixar um pouco mais firme. Mas se for deixar esfriar um pouquinho, até pelo menos dar uma amornada, aí tem que deixar esfriar um pouco para fazer. Gente, o bolo já esfriou um pouquinho, agora é só desenformar. Sempre bom deixar dar uma esfriada, para não correr risco de quebrar, né? E agora, gente, para fazer as pétalas, já dei uma misturada aqui na cobertura, só com a colher. Mas quem tiver um mixer, pode usar, porque aí não fica com nenhum gruminho. Não deixei esfriar por completo, não. Ainda está morninho. Não deixei esfriar por completo, não deixei esfriar por completo, não deixei esfriar por completo. Não deixei esfriar por completo. Não deixei esfriar por completo. E agora, gente, eu vou cortar para vocês verem o resultado desse bolo. Maria Eduarda está filmando para o Rios. Olha só, gente, essa visão, esse brigadeiro todo aqui, brigadeiro bem cremoso escorrendo. Vou fazer esse sacrifício para provar esse bolo. Olha que delícia. Massa bem fofinha. Então, é isso, gente. Gostaram do vídeo? Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo e se inscrevam no canal. Beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti